E aí galera, beleza? Estamos indo nesse nosso segundo episódio da nossa série de Car Mechanic Simulator 2018 E tá uns barulho alto pra caramba vindo aqui de fora E galera, pra quem perguntou, mano, eu já fiz, galera, uma série de CMS aqui no canal no Car Mechanic 15, galera Agora estamos no 18, porém mudou muita coisa, galera Só que assim, mano, esse é o segundo vídeo no canal e é o segundo contato com o game Eu não joguei em off, galera, assim, do jeito que a gente terminou o último vídeo, a gente está aqui agora Então vamos caçar o nosso telefone pra gente... eu acho que eu posso... é, posso por aqui, ó Pegar o nosso serviço, tem esse M3, vai faltar... é, eu acho que não dá pra pegar ele não, né, cara? Então vai ser esse aqui mesmo Tá E galera, o... é, digamos assim que o jogo ainda não está em português A desenvolvedora prometeu que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é, primeiro É, iria estar em português e ia lançar uma atualização que ia mudar pra português Só que a atualização veio Porém, o inglês... não Né, mas Não faz mal, cara, mudei aqui pra espanhol Que daí dá uma melhorada, né Reparar as peças no mínimo 100% Aí a gente... ou, tinha aparecido no outro serviço, mas eu peguei esse Danada, mano Vamos ver, se é que o load vai ser demorado, cara? Galera, eu estou pensando seriamente em instalar esse jogo no meu SSD, cara Porque ele tem muito load Então, instalando ele no SSD, isso melhora E tá aí, ó Bacana, tá aí o nosso carrinho Vamos tirar uma foto aqui, né, cara? Nossa senhora, tá muito brilho aqui, velho Aqui, ó F12, printzinha na Steam Beleza, o nosso primeiro Cara, deixa eu tirar isso aqui, velho Tinha um adesivo no teclado aqui que eu não queria tirar, galera Mas está incomodando Então, vamos lá Vamos vir aqui Tá? Onde é que move o carro, cara? Cara, onde é que move? Não, não, não Não é que não Deixa eu vir aqui, ó Lá, ó Ota, para usar Tá, ok E se segurar, atira Tá, ok Não, quero montar, cara Galera do céu O negócio é embaçado, mano Ó, o G Ah, trocar os pneus É isso mesmo? Tá, ok Só que como que eu M Não, como que eu mando ele para o elevador, cara? Aqui, ó Elevador A Beleza Vamos erguer E vamos ver o que o carro está falando, né? Não, não aqui Aqui, list Filtro de ar E trocar os pneus, cara E o filtro de combustível Maravilha Vamos lá, então Vamos trocar o filtro de ar Que está aqui, né? Ih, galera O jogo Opa Não, não é aqui Aqui Modo de Não, caramba Desmontagem Beleza Galera Modo de desmontar Ah, galera Totalmente diferente Do CMS15, galera Mas Vamos pegando o jeito aí, né, velho Agora estamos no modo de desmontagem Já peguei o jeito aqui agora É, galera No No CMS15 Você tinha as funções Tecla 1 e 2, né, velho Isso ajudava bastante Agora o filtro de combustível Está por aqui Cadê? Aqui, ó Nossa, coitadinho Está feio, hein? Está louco Beleza Agora a gente precisa tirar As rodas Modo de montar, não Já está no modo de desmontar Já está Então, beleza Cara, esse sonzinho É muito massa, velho Haha, show E, galera Graficamente Aqui, meu jogo Ele está No Ultra No último vídeo Ele estava, acho que No médio O jogo tinha me dado No médio Aí ele tinha mais opção Alto e Ultra Não sei porque o jogo Me entregou No médio Agora ele está No Ultra Velho Beleza Tiramos esse pneu Aqui Não, cara É a mania, galera Desmontar era Com o botão esquerdo Então, né Aí Show Tem mais um Maravilha Galera, até pegar o jeito Vai demorar E lembrando, né, galera Eu não estou jogando Em off Isso aqui Eu vejo que poderia Ter dois save games Né E ficar jogando Tipo, em off Mas não, velho Eu não vou jogar Porque, né Tá, pneu Já sei que é essa máquina Aqui Montar Não, não quero montar Eu quero desmontar Sim, quero separar Olha que massa, mano Cara, show, mano Eu só achei estranho O primeiro serviço Já se troca É, se bem que Cadê? Aqui Se bem que trocar pneu Não tem segredo Né, velho Vamos desmontar Ó, o aro tá bom É só o pneu Que tá zoado mesmo Olha aí Claro que não é 100% O negócio perfeito Né, galera Poxa, velho É muito massa Olha aí Separar Pegando o jeito, galera Pegando o jeito E quando tiver em português Aí vai ser mais fácil Ainda, velho Vamos lá Ok Retirar Mais um Não, o que montar? Não, não, não Não tem o pneu, não Aqui E o último Maravilha Tirar Ok E eu fiquei um pouco quieto, galera Aqui Porque eu dei um espirro, mano Só que agora Vamos ver uma coisa aqui, galera Ah, aro 16 Isso Tá, mais um cortezinho, né Que o louco, velho Tá complicado o negócio Vamos lá Vamos comprar aqui, então Ah, tá As lojas Carroceirinha não Principal Suspensão Suspensão Motor Escape Não, não é aqui Acho que vai ser aqui, né Não, aqui é pra rodas Tá comprando pneus Só que qual que é o nosso pneu, cara? Tem nome um pneu? Ah, neumático standard B Vamos lá Cadê? Neumático Standard Aqui o standard Só que é o B Beleza Standard B Cara, embaçado esse negócio, velho 205, 55 Aro 16 Vamos lá 205 Aqui 205, 55, galera Cara, deixa eu dar uma olhada Porque vai que eu erro esse negócio E tá caro pra gente errar no início, mano 205, 55 Ei, caramba Computador, cara Beleza 205 55 Pneu 16 Quantidade 4 Muito bacana isso aqui, galera Das quantidades 1600 Você tá maluco, cara Agora Não, cara Pra que sair do computador, velho? Aqui E aqui Vamos lá Colocar aqui Filtro Ah, cara Eu acho que eu vou mudar, galera Para português de novo Para inglês, cara Porque aqui eu já tinha mais ou menos uma base É esse aqui, ó O quadradinho Eu já tinha uma base de como funcionava No inglês, cara Então acho que eu vou mudar isso aqui para O inglês novamente Então vamos lá Deixa eu vir aqui Montar Não Não, caramba Vamos montar Beleza Filtro novinho Vai É isso aqui É claro que vai ter De certo Muito provável Que vai ter opção Para você colocar isso aqui Mais rápido, né, velho? Que tá Tá demoradinho isso aqui, velho Aí Bacana Ok Show Maravilha Vamos aproveitar e já colocar o filtro de combustível Aqui, ó Não Aqui o danado Beleza Ok Filtros Maravilha Agora os... Ah, aqui, ó Cara, eu quero só ver como que eu vou montar Essa Caramba Cara Galera, esse manjo eu não sei como que eu vou montar esse... Esse coisa aqui, velho Esse capô que eu acabei retirando Mas vamos lá para os pneus Vamos montar os pneus agora Tomar e que eu comprei certo, né Aqui, ó Montar Pneu Ok Beleza Aí, ó Pneu novinho Agora sim, mano Agora tá bacana Show Vamos pegar E vamos balancear Equilibrar Show Eu não sei se precisa fazer isso, galera Eu só tô fazendo porque Na vida real precisa Então É bem provável que precise aqui também, né Não sei Qualquer hora eu posso testar isso aí Ah Olha aí, ó Falando que eu tô pegando o jeito? Ah, moleque Qualquer hora a gente testa isso aí se precisa ou não calibrar o pneu É demorado Já deu pra perceber isso Foi Retirar Ah Aqui, galera Esse aqui já tá calibrado Mas tá aparecendo, ó Só que esse aqui não tá Então vai lá Então vai lá Beleza Vamos retirar isso aqui E montar o último Show Aí, galera Não é? Vamos Ainda pegando o jeito desse negócio aqui, cara Aqui, montar Show Pneu novinho Quer dizer, o pneu, né Fio aro Tá feia a situação Show Uma roda ok Vamos pegar aqui de volta Cara, ainda não ficou pronto, velho Vamos lá Boa Vamos pegar esse aqui Vamos colocar o outro Opa, esse aqui já foi Sim Já vamos no carro Já vamos colocar já Galera Comenta se isso aqui Esse aqui é um golfe, né, velho Galerinha que manja de carro aí Ô, caramba Galera que manja de carro aí Comenta, mas Até onde eu sei Eu acho que é um golfe esse carro aqui, cara Beleza Show Mais um ok Será que já terminou lá? Terminou nada, cara Tá louco? Treco demorado Só foi falar, né Eles tem medinho, cara Só foi falar aqui Que o negócio tava demorado Já deram um jeito Beleza Ó, os dois traseiros ok Cara, eu vou Eu tô vendo tudo, cara Eu vou sofrer pra montar Esse capô ali depois, cara Galera, questão de câmera Essas coisas A movimentação da câmera Tá a mesma coisa Mesma coisa Do CMS15, galera Não mudou nada Por menos eu não percebi Nenhuma mudança E dá pra ver que o pneu É de pena, né, cara Que o cara pega numa facilidade É, eu só tenho que esquecer O botão esquerdo, cara O botão esquerdo é só pra mudar o menu E eu tô apertando ele toda hora Botão esquerdo não Botão direito Beleza Ok Deixa eu ver se o carro já fala que tá ok Ó, tá tudo ok Tá, ok Só que agora como que eu vou fazer Para montá-lo Achou Não, sai Que caramba Ô, gelei agora, hein Galera, vamos ver É, aqui Cadê Não Inspeção do veículo Tá tudo ok Vamos Ah, véi Sério mesmo Galera Não compensou isso aqui Não, cara Tem alguma coisa Faltando aqui, cara Galera Galera Tem Tem alguma coisa Faltando, véi Ah, aqui, ó Sabia Sabia que tava faltando Tá, galera Mais ou menos Eu acho que eu sei o que que é Acho que deve ser isso aqui, cara Tá, elevador A Utilizar equipamento Eu acho que é isso, galera Eu acho que é isso Não tenho certeza Vamos ver se é É, galera Tem coisa que, às vezes, no inglês é mais fácil Até que no espanhol, cara Vamos ver se é trocar o óleo do motor Montar Não, fica quieto aqui Montar Ué Aê, show E vamos colocar, né, galera Aquele esquema lá Olha que o galão abaixava Vamos ver se é a mesma coisa, né Aí, ó Galão deu uma abaixadinha Parou Beleza Ok Vamos ver Ok, cara Boa, mano Eu sabia, galera O bônus tava muito pouco, cara Tava muito pouco Pra, né Pra gente tá comprando Só isso aqui, ó Dinheiro gastado Oitocentos e noventa e um bônus Pela tarefa Quatrocentos e quarenta e cinco Oitocentos e quarenta e cinco E mais quatrocentos e trinta e cinco Pelo trabalho, cara E vamos lá Finalizar em cargo Show De bola, velho Ganhamos aí Quase milão Ao todo Olha lá Deu novecentos e cinquenta e cinco E vamos ver se tem mais um trabalho Claro que a gente não vai fazer Nesse vídeo, galera Olha, tem esses dois Né Que estão, galera Com o problema De freio O Mayan M3 Que é um Audi, galera É um Audi Isso aqui, velho Com certeza Isso aqui É um Audi, cara Então, galera Eu vou finalizando Esse segundo episódio Por aqui Então, é Claro Prelist da série, galera Tudo na descrição Então, é isso aí, galera Obrigado mesmo Ao apoio que vocês estão dando Nessa série Então, é isso aí, galera Vou finalizar esse segundo episódio Por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva E não se esqueçam de comentar Se aquele realmente Era um golfe Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau